É hora de avorai, pô! É hora de avorai, pô! Ninha! Mais linda! Pega, pega! Que legal! Oye! Que hacía allá arriba? Mira como se entretiene con su juguete! Gizalai! Se asunto! Gizalai! Que baño, que baño! No, pero vamos a sentir bien la pierna! Oh! Está subido en el techo! Está desviado ahí, tipo! Tomando el sol! Tiene la lengua afuera y todo! Bien! Y hola! Sí, sí, súper cerca! Te he enterado, Javi! Oye! Tornado! Pero no intento, está bien! Tornado! Tornado! Óh! Óh! Tá nervioso, dauh! Chau! Pacavo! E aí Não! Eu me fico muito... O que é? Caratula? Como é que está? Quem lhe habrá puestos esse... Quem lhe habrá puestos esse horrible apodo? Fui que tu! Foi o tito! Fui que tu! Eu fui! Eu me dei a ideia... Obrigado por assistir.